Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn né e mano não tem muito que ser feito aqui agora em termos de como é que eu posso dizer assim gerenciamento que acontece ó tá vendo um ataque bonito aí quantos 43 escorpião tá beleza aqui tá tranquilo tá tudo tá tudo legal então qualquer minha ideia que a minha ideia é começar a escalar né tipo quando você não tem mais o que fazer você escala né então é exatamente isso que eu vou fazer agora só que antes de fazer isso eu queria dividir com vocês alguns testes que eu andei fazendo e algum conhecimento que eu andei adquirindo do jogo a respeito de temperatura e de conservação de alimentos né porque inclusive deixa eu até desconstruir esse esse cara aqui porque ele tá à toa aqui né porque o freezer né querendo ou não ele consome uma quantidade razoável de eletricidade né é pouco né mas ele usa uma CPU né E aí já viu né quando dá Solar Flare né é ele para de ele funcionar e aí você pode chegar a perder toda a sua comida dependendo do tempo que durar esse Solar Flare esse cara aqui não tá na 10 não deveria estar na 10 esse aqui não mudei tem alguém perto para mudar vem cá Samantha muda lá para 10 para ele ligar ali também beleza vamos lá vamos ver aqui olha o deflecto aí boa boche em todo mundo Então vamos lá qualquer minha ideia estava a dormirids as duas da tarde tá certo isso produção dentro dormir as duas da tarde e você ler aqui Oi eissa manda também vai dormir não vai reparar alguma coisa. Bom, e ainda chegou aqui mais 85 bichinhos aqui pra encher o saco, né? Bom, vamos lá. Eles estão todos com humor ok, né? Aparentemente todos estão descansados. Vamos ver aqui como é que tá. 27, ué? 26? 26? 27. Ah, por isso que eles foram dormir, então. Acho que eles vão ir dormir de novo agora. E aí vai estabilizar. E eles vêm tudo pra cá de uma vez, ó. Por que que isso aqui não tá ativando? Ah, não tá numa área onde ele chega? Tá desabilitado, ó. Ê. Vem aqui, Krista. Pra ligar ali, pra ir buscar os bichos lá longe, ó. Aê, pô. Agora sim. Vamos lá, então qual que é a minha ideia? Eu vou esperar eles dormirem de novo, que deve ser já já. Agora as 22, acho que eles vão dormir. E aí vamos esperar o outro dia que eu tenho um plano. E esse plano envolve materiais avançados do jogo. Beleza, acordaram aqui. Esses bichos vão ficar tentando entrar aqui e o meu laser vai arregaçar tudo, né? Então tá tranquilo. As baterias estão dando certo, tá tudo ok. Vamos ver como é que tá a pesquisa aqui. É... Então eu já pesquisei a turbina de carbono, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Turbina de carbono. Então eu preciso de carbono. Então agora é a hora que a gente vai começar a brincadeira. Eu vou ir atrás aqui desses caras aqui, ó. Só que isso aqui, cada um desses aqui, produz 100. Então eu já vou botar direto todo mundo aqui, pra vir pra cá e pegar essa porcaria aqui de uma vez, né? E aí eles já pegam, já retiram já e já levam pra base. Né? Porque se a gente fica tentando controlar isso aqui através de prioridades, é muito difícil, mano, de pegar esse tipo de coisa. É muito difícil. Minerar aqui. E o Queen... O Queen também pode minerar, tem bastante comida. Tem comida pra caramba sobrana lá. Tá vendo? Eles mineram bem rápido, ó. Ainda mais o Jack, né? Que tem bastante mineração. E aí a gente vai controlando assim. Deixa o Queen lá cozinhando. Não tem problema não. Quem tentar sair daqui a gente puxa de volta, tá? A ideia era exatamente essa. Ó, a Samanta já tá transportando, mas eu quero que ela ajude aqui ainda, ó. Pode minerar tudo. Deixa tudo caído no chão já. Ó, o Queen tá até parado sem ter o que fazer, então vem pra cá também, Queen. O problema é isso aqui, tá vendo? Ele pega em área pra minerar. E aí, às vezes, tá reservado pra alguém minerar já. Minha ideia é essa mesmo. É forçar eles aqui, ó. O máximo. Olha o tanto de carbono já no chão. Pegaram, deixa eles levar. Ó, o Jack podia levar mais, né? Opa, não tem local disponível pra armazenar? Como assim? Deixa eu voltar aqui na base. Tem sim, pô. Aqui é o tanto de lugar pra armazenar. Esse aqui tá vazio. Esse aqui tem carbono já. Sacanagem. Tá, deixa eles trazerem isso aí. Falta só a Samanta e o Queen. Vai, Samanta. Negativo. Já leva o material. Ih, mano. Como assim? Não tem storage. Ah, mano. Aí é sacanagem, né? Tá vendo? Tem lugar disponível pra colocar, mano. Só que você não vai comer, não. Você vai ajudar o Queen aí. Nem dá pra ajudar, tá vendo? Se eu tentar ajudar, eu cancela do Queen, ó. Então deixa ela voltar. Deixa eu ver já que eles vão colocar esse material. A Samanta tá até morrendo de fome, ó. Tá voltando, correndo pra comer. A Krista voltou com 140, o Grayson voltou com 150 e o Jack voltou com 100. Ó, eles vão colocar aqui, ó. Mas não faz muito sentido não ter local disponível. Não entendi. E o Queen ainda tá minerando. Agora ele tá com bastante fome. Ó, tá vendo? Ele conseguiu trazer o material. Ih, caiu. Não teve jeito. Cansou, né? Ele recarrega aqui, tá? As energias dele até mais ou menos 10%. E aí depois ele levanta e volta pra base, tá? Ele não fica ali na lá. Tá vendo? 10% ele levanta e volta pra base. Tá, mas tá bom. Consegui minerar tudo. Deixa eu só descobrir o que aconteceu aqui. Por que eles não trouxeram pra base aqui? Se tem espaço pra caramba ainda disponível aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte aqui. Acho que eu vou dobrar essa produção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrar essa produção. E eu vou cobrir esse lado de cá também, ó. Deixa eu virar pra cá. E aí puxo aqui. Dá pra baixar mais? Não, aqui é o mínimo. E aqui eu vou colocar também mais storage. Stockpiles. Dessa forma. Certo? E aí eles vão continuar todo o trabalho aqui. Olha lá. Construíram tudo. Beleza. Agora vamos ver se eles conseguem ir lá pegar todo aquele carbono e trazer pra cá. Vamos lá, Jack. Começa por você. Se eu segurar o shift aqui eu consigo levar tudo isso aqui? Será de uma vez? como o Grayson, né? A Crystal não é muito boa porque ela é um pouco lenta, né? Pra fazer essa pega de material aí. Vai lá, Samantha. Estão vindo? O Jack tá vindo. Vamos ver quantos ele vai pegar. Esse tem um limite, né? De peso. Eu ainda não descobri qual que é. Vamos ver qual que é mais ou menos. Um trouxe 150, outro trouxe 60 e pouco. 170 ele pegou, ó. O Jack. E ele é o que tem mais físico, né? Deixa eu só mudar aqui a armazenagem aqui, né? Antes que eu esqueça. Aqui é só material de construção. Aí. Beleza. Nanotubos de carbono. Perfeito. Deixa a galera descansar de novo e amanhã é outro dia. Preciso deixar ele descansar um pouco mais, né? Não vai afetar aqui, ó. Mas aqui eu já tenho pelo menos 400 ali garantido. Pronto. Limparam tudo aqui. Tudo certo. Beleza. Então, todo esse material, todos esses 1800 aqui de nanotubos de carbono já tá disponível. É... Eu acho que eu vou tirar isso aqui daqui. Eu tava pensando em já fazer já minha parte aqui de expedições já. Eu vou remover esses dois campos aqui. E vou aumentar essa área aqui, ó. Subir um pouquinho mais. Aqui e aqui, ó. Deixa eu descer um pouco aqui. Aqui e aqui. Aumentar assim. Ih, a Samanta caiu lá. Eu estressei eles no máximo, né? Eu coloquei eles pra trabalhar no talo. Pronto. Aí agora o outro não consegue tirar ela daqui de dentro. Eu notei que eles tão meio que bugando. Eita! Tomou um raio na cabeça. Olha lá. Olha que delícia. E aí? Como é que faz pra tirar daqui quando tá machucado? Não tira, porque eles não usam a escada pra carregar alguém, né? Tem que ter a escadinha normal pra eles passarem. Qual que é a minha ideia? E aí aumentando esse campo pra lá e pra cá. Eu quero aumentar a quantidade de balões, ó. Opa! Pera aí, que não era pra sair aqui, não. Eu quero copiar esse balão aqui. E nós vamos aumentar. Tá vendo? Dá pra colocar coladinha assim um do lado do outro. Então mais um balão aqui. Cabe mais um aqui? Não, aqui não cabe. Mais do outro lado cabe. Mais um balão aqui. E mais um balão aqui. Perfeito. Ó, quatro balões. Cinco não tem necessidade, né? Eu não vou mandar os cinco. Ó, tá vendo? Tomei um Solar Flare e aí agora todos os meus dispositivos que possuem uma CPU, né? Que possuem um processador estão desabilitados. Ou seja, né? Toda essa comida que tá aqui dentro ela tá estragando. E é isso que a gente vai correr atrás agora, nesse momento. Tá? Você pode também utilizar, é claro a refrigeração, né? O refrigerador ele não para durante o Solar Flare porque ele não usa CPU, né? Pra ser construído. Só vai metal. Mas o freezer usa. E a gente vai dar uma burlada nisso agora. Eu vou primeiro começar removendo esses sofás daqui. Vou desconstruir mesmo porque já tem um monte lá em cima. Então não tem problema. Né? Os aquecedores eu posso também mover eles pra cima já. Só que como está estamos, né? Na verdade entrando no verão vou colocar um pra cada cama, tá? A gente por enquanto não vai estar usando. Ok. Tá aqui um Source. Movimentar esse aqui pra cá. E falta um ainda que é esse aqui. Movimentar pra cá. Aqui eles vão desconstruir tudo. O arco aqui do casamento eu vou puxar pra fora. Certo? Esse cara aqui agora. Esse cara aqui eu consigo desconstruir ele. Eu teria que ter outro armário pra levar, né? Esse material. Vou colocar aqui eu acho o armário de roupas. Fazer de metal. Bravo. Vou colocar aqui dessa forma. Aí eles começam a limpar lá e trazer pra cá, né? Cadê essa manta? O Jack já está vindo construir. Beleza. Ô minha filha por que você está precisando nessa bancada aí? Desconstruir. Vamos desconstruir todas essas bancadas aqui que agora acabou as pesquisas, né? Só tem mais duas pra ser feita. É aqui, ó. Que você tem que pesquisar, tá? É nessa aqui, ó. Beleza. Desconstruiu todas as bancadas. Perfeito. Então, aí quando a gente tem itens dentro de um lugar a mesma coisa acontece nos armazéns, né? A gente quer trocar os itens de lugar e não acontece, mano. Os caras, tipo, você não pode colocar uma tarefa específica aqui pra desconstruir, ó lá. Tá vendo? Você só pode colocar aqui pra desconstruir e tem que esperar a boa vontade deles agora de tirar o material daqui. Vamos tirar esse cara daqui e desconstruir. Esse aqui tá do lado de fora, né? Mas já tem lá dentro, né? Então vamos desconstruir também que tá me atrapalhando. E a minha ideia aqui é pegar toda essa área. Isso aqui também pode desconstruir. Desconstruir. Olha lá, o termostato também para de funcionar durante o Solar Flare. Acabou de acabar. Só porque eu reclamei. Vamos trazer ele pra cá, ó. Colocar ele, tipo, aqui, ó. Nessa parede aqui. Certo? E aqui a gente divide temperatura de todos os quartos com esse cara aqui, ó. Air vent. Um aqui. Dois. Três. Quatro. Beleza? Pra igualar a temperatura aqui em volta. O ideal seria o ar-condicionado, mas o ar-condicionado ele começa a perder força acima de 20 blocos. Quando a sala tem mais de 20 blocos, isso aqui tá quebrado? Não deveria, né? Ficou zoado depois do Solar Flare? Tirar essa porta aqui também, ó. Desconstruir. Certo? É... Vamos lá. Eu vou ir fazendo isso aqui na manha. Se eles comerem primeiro. Quero ver se eles estão trocando já aqui de... Tá permitido qualquer equipamento, qualquer arma. É, eles já começaram a trazer pra cá já. O que tem aqui dentro que eles não... Tá tudo proibido. Ah, tem uma toca ainda aqui, ó. Alguém tá sem toca? Jack tem toca, Crystal tem toca, toca aqui, ó. Pronto, põe isso aí pra gente... Aí, garota. Isso, é isso que eu quero. Boa. Aí, desconstruiu. Boa, que dificuldade. Tirar essas janelas também. Tá, e qual que é a ideia aqui agora? Agora é desmontar toda essa área, esse aquecedor aqui. Acho que eu vou desconstruir por enquanto, né? Vamos entrar no verão, tirar essas lâmpadas também, que é... Ah, dá pra tirar tudo já agora, eu acho, ó. Vamos ver, como aqui só tem paredes de... É que eu não quero tirar coisa a mais aqui. Vamos ver se eu consigo selecionar. Aqui ele selecionou a sala inteira, né? Inclusive o piso, eu acho. Vamos ver. É, mais ou menos. Pegou um pouquinho aqui de cima. Mas é que eu posso cancelar. Cancelar aqui, ó. Então, qual que é a minha ideia? É começar a abrir essa parte aqui, que eu vou mudar tudo aqui, né? Então, vamos desconstruir stick walls, né? Desconstruir. O... O telhado de palha, desconstruir também. O chão, né? Desconstruir. Pegou algum chão errado aqui? Ó, essa parede aqui, por exemplo, não é pra desconstruir, ó. Parede de madeira, beleza. Esse aqui também, tá tudo certo aí. Abrir um pouquinho mais pra cá, aqui. E aqui. Vamos ver que área do telhado ficou pra desconstruir. Aí vai desconstruir o telhado. Ah, tá, é, porque o telhado tá combinado com o de lá. Mas não tem problema. Tá calor. Vamos entrar no verão. Não vai ter problema, não. Ataquezinho aqui, ó. Trinta... Louva-Deus. Todos aqui são filhotes, né? Hatchling. Acho que são filhotes. Nenhum desses aqui é adulto. Aí, tá desmontando tudo aqui, ó. Boa. Deve ter tirado o telhado inteiro. Olha lá, tá vendo o telhado, como ele tá construído dessa forma? Aí tá removendo o telhado inteiro. Mas não tem problema, não. Eu quero começar pegando esse pedaço aqui. E lá vem eles. Vamos acelerar aqui, que senão não acontece, né? Esperar toda hora, hein? Olha, eles começaram a colher já o silício, ó. E já tá levando pra impressora 3D pra começar a fabricação das CPUs automático. Olha lá, ó. Já começou, já. Aqui e aqui, ó. Agora sim. Ah, não. Negativo. Quando você pensa que você vai... Não, o Quinn tá maluco. Sai daí, mano. Mano, se queimou ainda. Mané mesmo, viu? Aê, mata esse bicho aí. Ô, o Quinn vai... Ô, o Quinn tá de bobeira na favela, hein? Vai ter que fazer tratamento se você errou ela. Aí, beleza. Começaram até que enfim, né? A desconstrução total aqui. Essa parede aqui devia ter saído, ó. Então, o problema é que desconectou ali, né? Vou desconstruir essa parede aqui também. Ela tá me atrapalhando. Conectou aqui, ó. Porque não tá numa sala. Isso aqui não é considerado uma sala. É, sacanagem. Tá, ainda bem que ele tá cozinhando ali na... Não tem problema, né? Ele tá cozinhando na fogueira. Só parou de funcionar o freezer. E o fogão. Ok, vamos lá. Agora sim. Já temos aqui uma área disponível pra trabalhar. Né? E por que que você tirou tudo, Marcelo? Até o solo? Né? Até o chão, a fundação. Porque todos os materiais, tá? Eles têm uma característica isolante. Seja ele fundação, seja ele parede, ou seja ele o teto. Tá? Ó, terminou a pesquisa. Acho que era a última, né? Acabou. Acabou todas as pesquisas. Agora ela tá livre pra fazer aí... Colocar ela provavelmente pras hortas. É, vou colocar ela pras hortas. Não é muito bom deixar ela pra... Fazer... Pegar material, né? Por aí pela tela porque ela tem menos 10% de velocidade, né? Ela é um pouco mais lenta. Vamos lá. Então, baseado nisso, agora que a gente tem inclusive a pesquisa liberada aí do melhor material, que é o... O carbono. A gente vai começar a trabalhar aqui nossas salas de carbono. Então, já vai direto pro carbono aqui. Né? Lembrando que usa metal também junto. Olha lá, ele fica marcado ali a altura pra gente ali, ó. Eu quero que fique na mesma altura desse chão aqui, ó. Se a gente colocar aqui de lado é que você vai ver que não tá na mesma altura. Lá, tá vendo? Tem um degrauzinho. Então, tem que descer um, ó. Aí, essa aqui seria a altura correta, ó. Então, a sala ficaria assim. Né? Eu posso mudar a direção do telhado, mas aqui tanto faz porque ele é reto, né? Mas eu vou colocar nessa posição aqui que a gente completa ele depois lá na frente, ó. E dessa maneira a gente consegue agora continuar evoluindo agora as nossas salas. Né? Eu vou colocar uma porta aqui. Lembrando, tá aqui a porta de madeira. Ela é mais isolante do que as de ferro, é claro, né? Então, usa a porta de madeira caso você queira isolar. Vou fechar por aqui, ó. Colocar a porta aqui por aí. Opa! Faltou aqui, ó. Dá pra aumentar? Será aqui só? Ou eu tenho que desconstruir e fazer de novo? Aí é sacanagem, né? Até... Até aqui? Não grudou. Ele vai fazer parede, ó. Filha da mãe pra fazer tudo de novo. Salas. Carbono. Nessa altura. Até aqui. Certo? Aí, agora sim. Acelera. Ele já começa... Outro solar flare, tá vendo? Acabei de sair de um, já tomei outro. Mano, a comida não aguenta assim, tá? Você pode ter 50 freezers. Mano, se você tomar um desse aí sua comida vai estragar. Eu já tomei uns aí de 15, 20 dias. E aí não dá, né? Agora sim. Agora tá fechadinho que eu vou pôr uma porta aqui só pra eles terem acesso à parte de dentro. Depois qualquer coisa é só desconstruir a porta. Vou pôr uma aqui e uma aqui de acesso também, ó. Aqui, ó. Não é porque tem a bancadinha aqui que tá atrapalhando aqui. Isso. Cozinha aí, Queen. Bom, vamos lá. Samanta já tá... Eita, ataque. Calma aí. Opa, esses bichos é perigoso, tá? Esses bichos podem brincar com eles, não. Tem que trazer eles aqui pra área do... Onde o tiro arregaça aqui, ó. Trazer todo mundo pra cá. Ó, pegaram o Jack. Só trazer pra cá pras armas aqui que dá bom. Né? Eles não ativam o... Como é que é o nome? O lança-chamas. Não é porque pra ativar o lança-chamas tem que tá passando pelo chão. Olha lá, as armas atirando pra cima. Essa é a parte boa. Certo? Morreu todo mundo. Acelerar. Aí, beleza. Um draft. Vai se tratar todo mundo. Tá todo mundo queimado. Esse bicho queima. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, ó. É ácido que ele taca. Olha lá, ó. Queimadura de ácido, ó. E aqui vai ter que pôr ainda uma bandagem ainda, porque queimou feio. A Samanta. Vamos lá, continuando aqui. Vamos entrar na mecânica de fato. Aqui eu não considero nem que seja... Ó, tá vendo? Mais um ninho de inseto. Então, conforme você vai tirando os ninho de inseto da tela, eles vão voltando. Tá? Assim como os pedaços de nave. Então, qual que é a pegada? Aqui a pegada é a seguinte. Atualmente no jogo, eu acredito que... Tá... Não vou nem falar pra vocês que é um bug. Então, eu não acho que seja um bug. Eu só acho que tá desbalanceado. Tá? O que que tá desbalanceado, Marcelo? Então, o que está desbalanceado é o ventilador. Tá? O ventilador, ele tá completamente desbalanceado. Tá? O ventilador, você consegue chegar a temperaturas negativas extremas com ele. Tá? Tudo isso porque a mecânica dele ainda é meio crua. Né? Ele descreve ali que ele dá uma diminuição de temperatura num range de 4 metros no entorno dele. Né? E o restante da sala, né? Fora esses 4 metros que ele resfria em volta, aquecem. Tá? Isso é basicamente o que o ventilador faz na vida real. Tá? Pra quem não sabe, o ventilador, ele aquece a sala onde ele tá. Só que você tem uma sensação térmica por causa do vento. Né? A sensação térmica de temperatura tá mais baixa. Mas, na verdade, a temperatura está aumentando por causa do ventilador. Tá? Mas, beleza. Não faz... Não vem ao caso aqui porque a ideia é a seguinte. A gente vai utilizar... Eu quero começar com dois ventiladores que eu quero ver como é que ele vai se comportar. Tá? Nos meus testes que eu fiz, eu fiz numa salinha de 3x3 de tijolos. Tá? Mas aqui eu vou usar uma salinha de 4x3 que eu quero ver se eu consigo estender pra mais um ventilador. Tá? Lembrando que os ventiladores eles consomem 4, tá? De eletricidade, né? E o freezer ele consome 12. Tá? Então, se você usar 3 ventiladores mesmo assim você ainda vai estar no lucro. Né? Por quê? Porque quando vier uma tempestade solar os ventiladores não param. Tá? Eles continuam funcionando porque eles não usam CPU. Não vai processador neles. Então, vamos lá. É... Construção. Vamos fechar aqui essa linha. Aqui, ó. 3x4 3x4 aqui e aqui. Né? Uma porta de madeira que vai aqui né? Que dá mais isolamento. Tá? Por que que você já fez o ventilador e não fez as prateleiras, Marcelo? Porque as prateleiras é... O que acontece? Se você tiver com o ventilador é... Tiver com a prateleira construída e tentar colocar um ventilador na frente da prateleira deixa eu copiar aqui, ó. Ele não estava deixando construir tá? na frente das prateleiras. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo primeiro o ventilador. E aí, agora com o ventilador pronto eu venho e faço a prateleira. Cadê? Prateleirinha aqui. Storage. Prateleira. Pode ser de metal pra ficar bonitinho. Aqui, ó. Vou colocar uma prateleira. Tá? Por que que eu estou contando? Porque, ó. Se você prestar atenção no freezer ele tem cinco prateleiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Né? Então, se eu tiver uma prateleira de cinco eu vou ter um freezer. Tá? No mesmo tamanho do freezer e no mesmo espaço pra armazenar comida. Então, a ideia é exatamente essa. Então, vamos lá. Storage. Scrap. E ele vai mostrar pra mim quantas prateleiras vai ter. Por enquanto, aqui tem uma. Se eu puxar pra cá já são três. E se eu puxar pra cá cinco. tá? Então, aqui eu tenho cinco prateleiras. Aqui. E vou fazer mais cinco desse lado aqui. Com esse espaço aqui eu vou ter já o equivalente a o quê? A dois freezers pelo custo energético de... Por enquanto de um... de um refrigerador. Tá? Pra ser de um... Eu teria que colocar mais um ventilador. Que eu acho que eu vou pôr depois que a coisa eu só desligo ele. Olha lá. Tá vendo? Ele não vai deixar construir porque é a prateleira. Tá vendo? É isso que eu tô falando pra vocês. Então, vamos tirar essa prateleira aqui e vamos colocar... Olha, dos dois lados né, Marcelo? Seu burro. Cancela aqui. Copia. E vamos colocar três ventiladores. Tá? Eles passam aqui por dentro de tudo, tá? Não se preocupem com o tamanho da sala, não. Já vou mudar o piso aqui pra eles não reclamarem, né? Que o piso tá zoado. Aqui. Traz pra cá. Certinho. Vocês já vão perceber uma diminuição de temperatura absurda já. pro lado de fora tá 20 graus. A gente tá chegando no meio do verão. Aqui dentro no bloco desse ventilador aqui está a 10 graus a temperatura já. Vocês vão reparar o que vai acontecer quando construir o outro ventilador. Ó. Temperatura já caiu pra 4 graus em cima dos ventiladores. Esse aqui tá 1. Tava 1, né? Agora... É que eles não terminaram as paredes ainda, né? Cada parede que eles constroem tá a temperatura reseta. Tá a temperatura da sala reseta. Então tem que esperar eles construírem tudo aqui pra ter uma noção boa de como vai ficar a temperatura. Mas reparem que já tá menos 3. Né? Já foi. Temperatura já tá menos 3 já aqui no bloco do ventilador. Se eu colocar aqui pro lado vai tá 2 graus. Mas tá resetando a temperatura. Deixa eu terminar tudo aqui. Deixa eu terminar de construir tudo. Inclusive as portas. E agora vamos puxar as prateleiras pra cá. Ah, peraí. Deixa eu só tirar aqui pra não trazer nada pra cá. Porque senão eles vão começar a trazer pra cá e pode ser que eu precise desconstruir alguma coisa e aí vai ter coisa na prateleira. Então agora com esse tamanho aqui eu vou ter uma prateleira deixa eu só copiar ela aqui puxar pra cá. Aqui, ó. Assim. E aqui do outro lado a mesma coisa. Assim. Lembrando que estamos no meio do verão. E aqui, ó. Temperatura externa 18 graus. E aqui dentro a temperatura no meio da sala 1 grau. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos começar a trazer pra cá a comida. Vou selecionar essas prateleiras. Deixa eu construir tudo que aí seleciona tudo de uma vez. Vamos começar a trazer pra cá o fogão então. Vamos mudar o fogão de lugar. Aqui vai ser a área de cozinha agora. Vamos pôr uma lâmpada pra um cidadão aqui que ele precisa trabalhar no iluminadinho. pôr uma lâmpada em cima do fogão pra ele aqui, ó. Bonito. Certo? Isolamento máximo com carbono. Então eu não testei. Só tinha testado até agora com tijolos. Quanto pior o isolamento mais rápido a sala perde temperatura. Mas já percebam aqui dentro que a gente já consegue ali menos 3 zero graus. E aqui zero graus. Pra congelar tem que ser pelo menos menos 1 a temperatura. Mas a gente já consegue manter pelo menos refrigerado mesmo que não congele. Isso porque nós estamos no verão. Outono inverno e primavera dois ventiladores vão dar conta e no inverno a gente ainda pode fazer isso aqui. Construir aqui uma ventilação. Eu posso tirar uma prateleira daqui do canto e colocar uma ventilação. Na verdade eu posso pôr ventilação. Deixa eu só mudar esse poste de lugar. Movimentar esse poste pra cá. E aí eu posso pôr uma ventilação aqui. Acho que é só o poste que tá me atrapalhando. Acho que o ventilador não atrapalha não. E aí durante as crises do inverno eu posso desabilitar os dois e abrir pra entrar a temperatura externa. Ah Marcelo mas por que você não coloca um sensor um termostato pra controlar esses ventiladores? Então porque o termostato ele usa uma CPU né e aí não vai adiantar nada porque ele vai parar de funcionar e vai desligar os ventiladores durante o solar flare né e aí não adianta perdi todo o esquema que eu tava fazendo foi perdido. Vamos ver o que mais vai pra cá vou trazer pra cá aqui ó pra trabalhar com a banha né colocar um aqui a gente pode usar essa área aqui do lado pra trazer os barris pra cá mesmo não sendo exatamente pra isso né a gente já pode trazer os barris aqui pro lado de dentro e a gente vai livrando espaço lá fora e dar um espacinho aqui senão vai dar ruim na verdade se eu colocar esse aqui aqui e movimentar esse aqui pra cá eu posso usar essa área inteira né movimentar esse outro aqui pra cá então aí agora eu consigo pôr assim ó vamos ver ó temperatura externa 16 graus no meio do verão né e temperatura interna aqui no meio menos 3 mas vamos começar a trazer as comidas pra cá pra ver como é que as comidas vão estar a temperatura tá não é a temperatura da sala é a temperatura que a comida está deixa eu ver se dá pra colocar aqui agora dá tá vendo e aí quando chegar o invernão eu abro isso aqui e desligo tá então aqui 3 ventiladores é só no verão 3 ventiladores vamos lá vamos começar a trazer pra cá agora comida 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 fabricada né comida feita peraí deixa eu ver nessa comida aqui não trazer os grãos não trazer deixa eu ver gordura não trazer óleo o que mais que eu posso trazer pra cá fruta qual fruta não isso aqui traz vegetal acho que aqui ó cogumelo não precisa trazer que ele não estraga o picles ele refrigerado ele já então vamos trazer o picles pra cá sim e carne todas as carnes pode trazer pra cá sim tranquilo quando tá congelado tá tudo certo certo então esta aqui é a configuração vamos copiar ela aqui e colar nessa outra prateleira aqui ao lado ó colar certo essa lareira aqui pode mandar pro espaço desconstruir tá aí eu vou colocar essas tarefas de de fazer comida aqui no fogão aqui ó né que tava ali na lareira vou passar pra cá agora pronto todas as receitas marcadas pra serem feitas faltou alguma dessas receitas aqui ó acho que só o ratatouille que eu ainda não tenho porque eu não consegui isso aqui ó chill roots é preciso desse chill roots eu cheguei a pegar isso aqui no acho que vinha desse da onde que vinha isso eu não lembro se vinha desse bicho aqui não, não é não esse bicho aqui ele dá 40 carne de inseto deixa eu soltar a pausa né certo e aqui dentro aqui a gente pode continuar colocando eu vou tirar essa porta aqui que eu vou armazenar aqui dentro aqui materiais de cozinha que não estragam então vou desconstruir essa porta e vou colocar mais uma prateleira aqui dentro e a gente já vai ter uma cozinha top né cozinha top, top, top vamos lá vamos desconstruir esse freezer chega de freezer quebrando desconstruir e leva tudo pra lá tá, vou meter uma prateleira aqui agora que ela vai pegar é, depois vou aumentar ela mais um pouco mas por enquanto acho que aqui é o suficiente aí aqui e aqui o que a gente vai trazer pra cá tira tudo né de select all e pra cá nós vamos trazer cogumelos é cara, não deixou nem eu selecionar ali o que eu queria trazer pra cá cogumelos isso aqui é trazer também pra cá o melado né as gorduras o óleo vegetal e a gordura animal as frutas nenhuma vegetais só o cogumelo e grãos certo? o resto nada tá? essa prateleira aqui só vai ter esse tipo de material poderia mudar essa porta pra cá assim certo? essas comidas aqui já estavam estragadas mas vamos ver como é que tá a temperatura delas aqui dentro qualquer coisa a gente tira a prateleira da ponta ataque animal tem gente pro lado de fora tem que ter gente pro lado de fora senão eles atacam a parede vamos dar draft aqui em todo mundo e trazer eles pra cá vamos gente vamos trabalhar eles vão atacar as paredes eles já automaticamente mudam o caminho que eles estavam fazendo é igualzinho no real world se não tiver um pet fighting até onde eles querem atacar um colono por exemplo um sobrevivente aqui no caso eles não atacam eles vão na parede eles vão tentar invadir a sua base de alguma forma mas se você deixar um pet fighting disponível pra criatura tentar te bater aí já era aí é só alegria aqui é só acelerar agora rapidão eles vão passar a foice nesse aqui aí pronto acho que eu já posso até dar um draft já que as torres fazem o restante pronto libera a galera cozinha 100% tecnológica 100% tecnológica tá vamos ver a temperatura como é que ficou aqui nessa ponta aqui que é a parte mais longe a parte onde vai ficar mais quente tá 6 graus marcando ali vamos ver como é que tá a temperatura da comida 2 graus ela tá refrigerada ou seja aqui nessa prateleira aqui especificamente aqui já não tenho mais problema com temperatura pode ver que tem alguns que estão até congelados menos 1 mesmo aqui estando marcando 6 graus reparem que na prateleira tá mais baixo que isso 4 graus esse aqui 3 graus e tá baixando agora isso nós estamos no verão tá no verão ou seja quando chegar no outono ali eu já posso desligar um ventilador tá então aqui eu tenho muito mais né do que eu tenho aqui praticamente 3 freezers aqui dentro no consumo energético de um freezer tá e sem problemas com a descarga elétrica né com o solar flare né porque não tem CPU os ventiladores tá é claro que sempre vai ter um cara espírito de porco vai falar mas não precisa disso porque eu tenho 50 freezers na minha base e nunca estragou comida tá bom mano você é um deus tá e você não precisa de dicas mas tem gente que vai gostar disso aqui tá eu por exemplo vou usar isso aqui daqui pra frente muito tá inclusive em outras bases já vou tentar fazer já desde o início já mesmo que seja de madeira tá isso aqui garante mano comida por muito tempo isso aqui vai garantir mesmo que eu deixe 3 ligados aqui tá durante todas as as estações não tem problema não tem problema porque é melhor do que os freezers é melhor não tem o que dizer é melhor se alguém te falar assim mas não Marcelo não é melhor porque o freezer tal coisa aí beleza aí eu retiro o que eu disse tá mas eu cheguei a fazer outra forma disso aqui que é utilizando o ar-condicionado tá aí o ar-condicionado realmente é muito apelão porque a gente consegue fazer uma uma sala com 20 de tamanho e o ar-condicionado consegue manter a sala menos 10 até 20 de tamanho tá só que o ar-condicionado também funciona com CPU e aí não adianta nada né aí a gente fica na mesma mas o ventiladorzinho tá extremamente roubado no jogo e a gente vai passar a abusar disso daqui pra frente eu acho que eu vou colocar mais alguns desses aqui vou colocar mais um aqui e mais um aqui assim ó pra eles produzirem mais óleo e mais e mais gordura dessa forma perfeito é isso tá então aqui nós já temos um um exploit né podemos dizer que é um exploitzinho né o ventilador tá roubadão a gente aproveita por enquanto né até eles nerfarem qual seria o correto do ventilador gente o ventilador só vai até sei lá abaixa a temperatura em volta 3 graus no máximo vai 4 graus no máximo e o restante da sala ele aquece né e aí você vai combando um ventilador no outro aqui você consegue olha lá menos 14 esse ventilador aqui tá esse aqui menos 11 do meio aqui é o mais frio né menos 14 então se aqui na ponta a gente consegue já temperaturas de quase congelamento dessa prateleira pra trás né aqui na frente a gente vai ter refrigerados né nessa parte aqui só que dessa prateleira pra trás deixa eu ver como é que tá é já tiraram daqui já inclusive tá acabando minhas comidas hein acabando minhas comidas e aí tem que passar agora aqui fazer uma sala de jantar aqui agora né a sala de jantar vai passar a ser aqui agora então todo esse material nós vamos deslocar pra outro lugar e fazer é claro de carbono né a gente quer isolamento a gente quer os melhores materiais de agora em diante beleza finalizar esse episódio por aqui olha lá tá fazendo comida já a gente se vê no próximo episódio valeu vamos ver aqui quanto é que a temperatura vai ficar porque ele vai guardar lá dentro né vamos ver guardou ou foi comer foi comer filha da mãe a gente se vê no próximo episódio espero que vocês tenham curtido eu vou fazer um vídeo provavelmente específico a respeito disso aqui né a gente se vê lá valeu falou é at